E aí galera, beleza? Eu vou fazer uma... vou dar uma voltinha aqui com a câmera mostrando pra vocês aqui toda a Raios Paul Music, só pra vocês verem o evento, beleza? Pra quem não pôde vir pro evento, a gente vai dar esse tour, né? Aqui pela feira. O evento tá em tamanho reduzido, por causa da crise, sei lá, né? Mas a feira esse ano realmente ela tá bem menor e vai dar pra gente fazer um vídeo bem legal. Vou procurar passar aqui pelos principais estandes, pelas ruas que tem alguns... que tem muito produto legal e eu vou procurar fazer isso aqui da melhor forma possível, beleza? Vamos lá! A gente tá aqui na entrada do School Center Norte, aqui do pavilhão onde tá rolando a School Music e a gente agora vai dar a volta lá dentro. Aqui é a entrada. Então, vamos lá! Nós vamos aqui passar primeiramente por essa rua. E essa rua aqui é onde tem os estandes menores que ficam desse lado aqui, né? E os estandes maiores vão ficar pra esse lado aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápido aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um negócio de zoar dentro aqui, ó. Vamos seguindo, vamos seguindo. Aqui é a galera dos LEDs. Juninho aqui de Assassin's Creed, né? Marco De Ross. Beleza? Que é isso, menino? Tô fazendo aqui um tour aqui da School Music pra mostrar pra galera que você tá aqui. Cara, acompanha o tour porque é genial. Eu vou ver com certeza e vou lá dar like depois. Valeu! Tá, a gente vai passar pra essa rua aqui depois. Vamos seguir aqui desse outro lado. Tchau. 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 Roberto Toral fazendo uma demonstração aqui nos aplicadores da Pedrone. Tchau. 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 Vai lá pra galera, vai lá! Aqui é a estante da Nig Luciano Magno tocando lá dentro E vamos seguindo aqui E vamos seguindo aqui Pra cá não tem mais nada, né? Aqui, como eu falei A feira tá pequena E nos outros anos Essa parte aqui atrás Dava acesso a uma outra parte Daqui do pavilhão E realmente era bem maior E agora tá bem pequeno Então a gente não vai mais por aqui A gente vai seguir pra cá agora Vamos lá E a bateria da câmera tá quase acabando Se a gravação zerar aqui É porque a bateria acabou, beleza? Amanhã eu vou dar uma paradinha Em alguns estantes Com mais detalhes Pra mostrar mais Sobre os produtos As novidades O que teve de novidade e o que não teve É... É... Tem não sei quem Tocando lá dentro Não dá pra ver direito Vamos embora, vamos embora Tocando lá Sato Ángelo aqui E aí 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 Você escutou minha música, né? Você veio me assistir? Não? Vem assistir o Teodor Nelas Vem, vai começar daqui a pouquinho, gente A galera tá pirando ali Aqui a estrutura de palco É galera Minha bateria aqui não vai muito longe Então eu vou dar uma... Vou encerrar por hoje bem aqui A gente vai bem aqui no stand da... Da Royal E aí E depois eu vou... Com mais calma Mostrar... Os produtos As novidades aqui Da Royal, beleza? Ontem o... O vídeo que eu mostrei Tava... Foi bem resumido E... Depois eu vou mostrar com mais calma Dar um close nas guitarras Aqui tem um... Tem um Orange aqui Mas tá só a caixa Esse Orange aqui tava servindo de teste Pra... Pro amplificadorzinho da... Da Rotone Amplificadorzinho pequeno Você podia pegar e parar de ganhar dinheiro fácil E botar uma guitarra aí pra nós Eu não tô ganhando dinheiro fácil Tu tá atrapalhando minha gravação O moleque... Tu tá atrapalhando minha gravação Olha galera O cara chegou atrapalhando aqui ó O cara o moleque... Bugou a parada O cara... Bugou a parada Bugou a parada Bugou a parada O moleque tá tocando True Spawn Desde uma hora da tarde Cara não ganho mais Certo... Já morreu... Já virou na toque Já tá de osso branco Já tá de osso branco Esse foi o Guilherme Branco aqui da Royal Então gente eu vou encerrar por aqui que a bateria já tá piscando aqui E eu vou só mostrar pra vocês aqui o amplificadorzinho que vai empurrar essa 4x12 aqui Um amplificadorzinho Um amplificadorzinho Acredite É esse bem aqui ó Legal Tem o resto também Aqui ó O celzinho fazendo aqui também E aí Aí sim Aí sim Esse é um picadorzinho aí Galera não vai dar mais A bateria tá acabando realmente E amanhã eu vou colocar mais material Ou então eu vou emendar com a outra câmera que eu tenho aqui Porque a bateria dessa aqui tá acabando e a bateria da outra ainda tem bastante carga Então eu vou tocar daqui a pouco e depois a gente continua Valeu